Nicole, estamos aqui na 15ª ADP, uma operação conjunta entre as equipes G-TOP22 e GTM22 prender uma traficante com 3kg de maconha na 21 da Selândia Sul. Rodados Fernandes, como é que foi toda a dinâmica desta coisa? Bom, na data de hoje, o G-TOP22, juntamente com o GTM22, logrou o êxito em abordar uma mulher que estava realizando a comercialização de entorpecentes na área da Ceilândia e na área de Taguatinga. O G-TOP22, na data de hoje, recebeu essa informação, juntamente com o GTM22, realizou o patrulhamento no local, identificou essa mulher, imposto das informações, as vestimentas e onde ela realizava essa comercialização de droga. O G-TOP22 se deslocou, o GTM22 juntamente com o G-TOP22, e a gente fez a abordagem dessa mulher, onde ela estava com uma sacola na mão, contendo 3 tabletes de maconha, para a realização dessa venda, dessa droga, e conseguimos ali, lograr a ex-tem abordá-la com essa droga, e deslocamos até a 15ª ADP para o registro da ocorrência. O que ela diz, né, para a equipe aqui, é que a droga não era dela, né, mas que, certamente, o marido dela ali realizava essa comercialização de droga ali com ela. Não foi possível localizá-lo, porém, ela estava na posse das drogas, por isso ela foi conduzida até a delegacia. Ela não tem nenhuma passagem pela polícia, essa é a primeira para o tráfico de drogas? Isso, a primeira passagem dela pelo tráfico, na verdade, ela não tem nenhuma passagem anterior, e hoje ela rodou no tráfico.